E aí pessoal, tá tudo bom aí? Tudo tranquilo? O que é aí doutor? Estão gostando aí da paisagem aqui da minha fazenda A minha fazenda é muito bonita Agradeço a presença de todos vocês Aí tá meu vaqueiro legal Diretamente de São José Livramento, não é? O administrador da fazenda sou eu Isso eu vou pagar, isso eu vou pagar